Olá galera, tudo bom? Eu sou o corretor Niterói da Calas e da Casas. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui a vista do Fábula Socorro, que está prontinho para morar, para o lado da represa Guarapiranga. A vista maravilhosa, dá para ver tudo lá, represas, barquinhos, tudo tranquilo. Se você quiser unidades, às vezes eu consigo alguma para venda ainda, foi tudo vendido, sucesso total, projeto vendido 100%, tá bom pessoal? Obrigado.